Por que você tá com essa cara? Que com isso que você tá machucado, amor? Que que sabe o que tá assim? Caralho, tá assim. Ó, a sua orelha tá com sangue. É porque eu devo ter coçado, né? Que coisa, sério. Fala, amigo. Como é que você vai pedir em casamento? Eu vou te pedir, olha, te pedir... Eu não te pedir em namoro. É duro? Ave Maria! Vem, essa pedra aqui compra... Olha quem é esse final, né? Todos os meus, cara. Todos os meus, cara. Quem dera, né, José? Esse mercado, assim, não é assustador. Cara, até eu falo, sigo a pedra, né? Fala, velho. Esse vídeo eu tô começando aqui no canal. E, cara, o que importa desse vídeo é o seguinte. Eu comprei um anel de noivada. E é claro que se eu comprei é porque eu tô pensando nisso há muito tempo. Mas eu não faço ideia do que eu vou fazer pra dar... Como que eu vou dar ele pra Luiza. E a previsão é dele chegar amanhã. Mano, ela não faz ideia. Pelo contrário, ela só fica falando que eu tô enrolando ela, não sei o que lá e tal. Eu tô indo ali pro treino com ela. Eu vou treinar ela, no caso, né? Hoje o treino dela é de superiores. Vou tentar fazer algumas piadinhas com isso pra ver se ela fica puta. Tá ligado? Mas, mano, ela não faz ideia. Eu tenho certeza absoluta. Mas, enfim. Se você gosta do amor, mano. Acredita no amor. Dá like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Comenta uma zoeira aí. E vamos ver no que é que vai dar. Que eu vou tentar fazer ela ficar puta. Cara, eu não faço ideia do que eu vou fazer. É uma... É... Eu não faço ideia. Nem sei se esse vídeo vai ser postado amanhã. Que dia que ele vai ser postado. Mas eu só sei que... Esse vídeo tem que ser postado. Junto com o vídeo da surpresa. Porque se eu postar esse vídeo antes, ela vai saber que eu comprei, né? Óbvio. Pegando aqui na academia mais linda de os olhos do aço. Vamos ver. Ah, não. Agora eu tô youtuber aqui. Agora eu fico tudo. Hoje é trem de quê? Período. A gente vai começar a lembrar. Você vai errar tudo igual aquele dia ou você vai lembrar? O que é hoje? A gente vai começar por hoje. A gente começa por postas. Ah, hoje eu fico de postas. Eu acho que... Eu tenho certeza que foi hoje. Peraí que eu vou lembrar. Põe na cabeça. É assim, é o ombro. Até que você me fez fazendo aqui, ó. O último. A gente fez aqui. 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 Tá certo. Tá certo. Você ganhou. Então hoje nós vamos começar com o ombro. Três pra ombro, três pra costas e um bisete de bíceps com tríceps. Beleza? Pronto. Mais. Set pushing. Hã? Cé pesquise? Você me ajudou, ué. Não fiz tudo equilíbrio de algum momento. Ficou não, mas eu gostava. Fica aqui. O que? O que você vai pedir em casamento? Eu não vou pedir em casamento, gente. Eu não vou pedir em namoro. Mas tem que pedir, você vai ser ministra. Eu não te pedir em namoro, mas eu cheguei em você, para vocês que não sabem, fui eu que tomei a atitude, porque ele não gosta. É porque eu não estava afim. Então estou. Eu não estou afim também de pedir em casamento não, só dou assim. Não vou falar nada aqui. O que? O que foi, minha filha? Eu não vou falar não, velho. Falar não, velho, o que? Por favor. O que? O que? Não vai gravar aqui. Eu não estou com vergonha, não é só o celular. Se fosse a câmera, você ia ficar com mais vergonha. Mas vamos treinar. Não vai gravar aqui. Não, mas você está descansando. Mas não tem vergonha na cara não, velho. Por que? Falar um trem desse. Por que? Você, velho. O que? Você coisa idiota de casamento, velho. Você fala de anel no Instagram. Fala comigo. Você não faz porra do velho. Você não toma atitude nenhuma. Não faz pra vocês? Não. É porque é mais importante o treino. Você tem que virar pró. É. O que é mais importante? Você virar pró ou casar? Virar pró. O que você está falando? É você que está falando. É você que está falando. É você que está falando. Eu já cansei. Já entreguei para Deus. Você só adianta a calma. Olha só. Olha esses caras. Que negócio. Aquele cara daquele meme do Veloz e Furioso. Que tem dois esturetos, não é? É ele. É ele. Não, não deixa. Ele tem que saber. Não, já está. Já filmou ele e eu dou para mim. Mas é muito igual, velho. Vou colocar a imagem aqui. É idêntico, velho. É, peraí. Na próxima você segura um pouco. Só para você ver no vídeo. Segura. Aí. Sabe como é que chama? Você resiste? Face pull. Pull down, pessoal. Só para você ficar muito inclinado. Faz isso aqui com rotação. Tipo, mano. Pega muito quando você faz essa rotação. Fica com esses pés, entendeu? E como hoje é meu treino de costas. Esses três exercícios de costas. Eu vou fazer junto com ela. Obviamente, vou aumentar as cargas. Mas. Eu vou fazer esses exercícios que ela vai fazer também. Aí, gente. Eu vou fazer isso aqui. Eu falei assim, tá reclamando da pizza. É. Quanto você fez? Quanto você fez? Era para fazer doze. Então, volta e faz. Falta quatro. Um. Um. Dois. Três. Mais um. Parabéns. O que ela disse é só a ponta do iceberg. Muita gente sabe do que eu estou falando. Principalmente o pessoal dos bastidores. Que não honra as bolas que tem no meio da perna. Tá? O nome desse cara é Júlio Balestrinho. Então, ele tá contando uma historinha triste, né? Tadinho. Dá até dó. Até eu quase choro. Escutando a historinha que ele tá contando. Como é que a moça tá arisca, ó. Ela postou uma foto de um anelzinho miniatura. Tipo de casamento. Aí, tá aqui, ó. Aí, tá aqui, ó. Aí, eu falei, velho. Tô zoando. Nossa, tá arisca demais. Aí, velho, ó. Que ele acabou de chegar aqui, ó. E você vai falar, não? Mas é bonito, né? Eu gostei. Pronto, aí. Agora eu vou deixar aqui escondido e pensar num jeito de entregar isso. Até agora eu não tenho ideia nenhuma. Vou ficar pensando hoje pra ver se eu vou achar uma solução. Porque amanhã, quinta-feira, eu vou pra São Paulo. Eu acho que eu deveria resolver isso antes. Ah, não sei, cara. Tem que pensar alguma coisa. Ó, João, ó. Agora tá gravando, ó. O que que tem aqui, João? Tem que pensar num jeito de entregar. Isso aqui tá bem armado, João. Não acredito não, velho. Chegou hoje, cara. Nossa. Vem pra você ver. Tô doidão demais. Tô não, João. Não sei nem abrir isso aqui, velho. É duro? É verdade. Ave Maria. Caralho. Essa pedra aqui compra... Todos os meus, velho. Todos os meus, velho. Todos os meus, velho. Quem deram, né, José? Esse mercado assim não, assustador. Todos os meus, velho. Deixa eu ver se eu tô. Você vai pedir quanto? Qualquer dia desse aí, viu? Eu tô tentando bolar um jeito aqui, mas tá difícil. O máximo que tem que ser amanhã, porque amanhã eu vou pra São Paulo. Não tem que pedir antes. Mas vai pro dia antes? Eu tô querendo bolar qualquer coisa, João. Pode ser qualquer coisa, filho. Doideira. Cara, até eu falo sim com a velha dele. Quer casar comigo? Dá uma ideia aí, João. Não. Eu tô pensando em ser simplesão. Não tô pensando. Queria, meu, velho. Vocês não voltam ainda não. Ah, porque, tipo assim... Eu acho que ela vai falar sim. Como você, tô aqui sim, né? Uma pedra dessa, até eu falo sim. Mas onde vocês se conheciam? Não foi na... Não, assim, vocês já eram conhecidos. Foi na academia, basicamente. Que que não vai ser? Vai na academia, pô. Mas é na frente de todo mundo? Foda-se. Nossa, que a academia vai cair. É romântico, pô. É romântico. Não pensa, não. Mas amanhã... Porque amanhã às sete da noite é meu voo. Vai ser massa. João, só não vou pedir o seu, João, porque eu tenho certeza que não cabe no seu dedo. Eu vou falar sim, né? Eu vou falar sim. Pessoal, o negócio é o seguinte, velho. O tempo tá acabando, hoje eu vou viajar pra São Paulo. Eu quero encerrar essa... Essa merda de uma vez. Essa merda. Vocês entenderam. Mas, enfim. Guardem aí. O dia 13 de janeiro, hein? É o dia do sim ou do não. Então vou dar um jeito de achar ela aí agora e foda-se. Ó, pessoal. Vou inventar uma desculpa que eu tenho que falar um negócio sério com ela. Notícia triste. Eu quero conversar pessoalmente. Mas, sei lá, acho que vou terminar com ela. Foi assim que a gente aplicou várias vezes. Então acho que ela vai acreditar. A flor tá aqui no canto. Que vocês vão dar pra vocês verem aí, ó. Porque ela vai entrar por aquela porta ali. Então no ângulo de visão dela ela não consegue ver. A minha boca tá que suja. O que é que é isso? Nem sei. Mas, enfim. Ah, vamos ver. Eu vou... Não ensaiei nada não, cara. E é isso aí. É o meu jeito mesmo. Sem levo-levo. Sem frescura. E... Vamos ver no que que vai dar. Tá chegando a hora. Olha nos prints aí. Eu rio na cara do perigo. Ai, ai. Deve tá muito ansiosa. Mas eu tô chegando. Que bosta, velho. Meu, tá muito melhor que eu gostei. Então, velho. Tô tentando colocar o celular aqui no meu lugar. Bem... Suscrito. Foda que eu não quero pegar o celular agora e falar pra ela descer que vai ser suspeito, né? Porque vocês não vão enxergar nada também. O que foi? Vem entra aí, mano. Tá ótimo. Olha que... Tô com cara de doente, olha. Por quê? Passou mal, velho. E aí? Fala, Marco. O que que é? Nada, não. Eu não tô brincando, não. O que que foi? Por que que você tá com essa casa? O que que é isso que você tá machucado, a boca? Não sei. Já avisei que vai dar merda isso. O que que sua boca tá assim? Não sei, não, velho. Olha ali no espelho. Ó. Caralho. Não sei, ela não cortou, mas o espelho tava bom. Marco. Não, é sério. Não sei, não. Tá cortando aqui, ó. Olha lá embaixo. Ah, queria ter sujado. Vira a boca pra cima aí. Cortou por quê sua boca? Não sei, não, velho. A boca corta direto. Precisa ser feia. Pode falar, anda rápido. Caralho, tá cheio. Ó, a sua orelha tá com sangue. É porque eu devo ter coçado, né? O que que você fez, velho? Por que que você tá achando que... Tô com raiva já. Mas o que que foi? Anda, Marco. Não sei o que que é, não. Onde você saiu. Pode falar o que que é. Eu não tô rindo. Queria te dar um presente. Flores. Ah, porque eu quero te dar. Ah, porque ontem você saiu, né? Não, velho. Não é por causa disso, velho. Para, velho. Porque você tá foda nisso. Porque eu quis te dar flores, velho. Não, você não me dá flores normalmente. Mas eu quis te dar hoje, velho. Por que que você quis me dar isso? Você não faz isso. É à toa. Amor, por que que você quer conversar, velho? É porque eu vou viajar. É uma coisa muito séria. Que coisa séria? Fala, velho. Mas antes eu queria te pedir uma coisa. Você vai fazer? Não sei, velho. Eu não sei o que que você tá falando. Vem. Vem. Já tava te achando esquisito. Eu queria te pedir uma coisa. Olha aqui. Ah, amor. Por que você fez isso aqui, velho? Porque eu queria fazer de um jeito que eu não consegui pensar em nada. Que bosta. Você tava sofrido já. Você sofre muito fácil. Porque você é idiota. Eu quero saber se você aceita se casar comigo. Não. Tô zoando que eu acho que eu aceito. Não consegui falar não antes. Eu te amo essa vida. Eu também o quê? Eu te amo. 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 O cara que é a mão direita. Direita é namoro. Não. Direita é... Você quer saber mais que eu. Direita é namoro, velho. Casamento. Depois que casa é a esquerda. Mas a Neu de Noivada é no dedo direito. Vai casar, velho. Eu te amo. Tô colocando seu dedo. Não, velho. Me dá um abraço direito. Tô dando. Tô tremendo, velho. Como direita. Que lindo. Então. É mais bonito que aquele que você mandou. Amei. Nossa, eu achei que você ia falar uma coisa muito ruim. Você é idiota. Pronto. Dá um salto pro pessoal do canal. Eu bonita, sim. Sim. Agora eu sou casada, né? Não, você não é casada ainda não. Você é noiva. É. Agora eu sou noiva. Mas tu não é noiva. Não tem que falar com seu pai. Seu pai tem que permitir. O que seu pai falar que não pode? Você aceita casar com ele? Você nem chorou igual você chora no Naruto. Ah, Naruto é outro nível, né? Nossa, amor. Agora eu tô feliz, hein, Naruto. Eu fico triste. Você tá muito feliz. Tô. Você precisa falar pra ninguém, não? Tá. Tu longe que eu tô? Não. É só isso. Meu pai vai dar um mini surto. E minha mãe... Não, minha mãe já nem sabia, né? Isso que eu acho. Sabe ouvindo? Você nem suspeitava assim. Claro, fazendo planta de casa. Aqui. Você vai estar aqui no dia 19, né? Eu chego... Eu chego na terça-feira de manhã. Não sei que dia que dá esse novo. Gente, agora eu sou noiva. Isso aí é muito bom. Sabe por quê? Porque é anel solitário. Olha que lindo. É anel solitário. Então eu continuo solteiro. Ah, não continuo não. Sim. Olha que lindo que ficou a minha mão. Agora eu não sou... Eu sou quase uma não-tia, mas... E aí? Eu venho se eu der o alvo. Tem que ir lá, mas tem um monte de coisa fácil. Também aí. Tá bom. Não, amor. Ele fica mais fofinho. O pessoal tá vendo sem tudo. Eu não vou cortar nada. Vai cortar, sim. Não vou cortar nada. Lógico que eu não vou cortar. Não. Então vira pra eles ali agora. E fala assim. Eu... Eu... O quê, meu filho? Sou... Sou... Semi... Semi... Casado. Amém. Pronto. Essa boca tá toda cortada. Eu te amo, tá? Obrigada. Eu amei essa coisa muito. Filho. Eu não achei que fosse assim. Isso. Eu também achei que não. Eu achei que você fosse... Tipo assim... Ah, eu não sabia. Eu não achei que você ia vlogar nada disso. Porque você fala que você não gosta de mostrar nada pras pessoas. Não, mas essa vez eu fiz. Achei que você tava fazendo merda com você mesmo. Merda? Tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, galera. Dê like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Até a próxima. E a pessoa não... Tchau. Tchau.